Eu tô atrás dos estegossauros, é um filhotinho e o outro é um pouco mais juvenil, eles foram por aqui, vamos ver se eu encontro. Opa, cadê, cadê, cadê? Ah, desapareceram. Vamos usar o faro aqui pra ver se eu consigo localizá-los. Tá, beleza. Aqui tem o meu rastro, ok. Tem ali o cheiro da água, ok. Amei, mas não é isso que eu tô procurando. Será que eles utilizaram a lama aqui pra se ocultar? Eu vou usar também. Não que eu precise, na verdade, nem preciso. Nós vamos usar aqui. Ó, um carninho ali do outro lado. Olha o teu filhotinho ali, ó. Mandar amizade pra ele. Ei, pequeno. Amizadezinha pra ti aí. Ó, e tem um carno aqui atrás. Dois. Mas na real eu não sou muito aqui de procurar uma família, eu quero ser um lobo solitário mesmo. Talvez no final aí a gente se junte com outros carnotauros. Eu só quero caçar. E eu tô atrás daqueles estegossauros pequenos. Eu não sei pra onde eles foram agora, eles podem ter utilizado mesmo o que eu acredito, na verdade, que ocorreu. De eles usarem a lama para se camuflar. E aí eu acabei perdendo os rastros deles, infelizmente. Mas vamos correndo aqui. De repente a gente dá de cara, né, com alguém. Vamos... Opa! Ali, ó! Falei! Olha só! Achei! Toma! Peguei! Vamos lá! Vou morder! Mordi! Mordi! Já era! Consegui pegar. Vamos arrastar agora. Olha só! Consegui capturar aqui um estegossauro. E ele me deixou bem machucado. Maravilha, galera. Maravilha. Mas eram dois estegossauros. O outro deve estar ali no meio. Vamos levar pra cá. Um bom lugar aqui, ó. Pronto. Arrastar e deixar aqui. Aí. Tá aí a carcassinha. Vamos se alimentar agora. Degustá-la. Muito bom! Cara, que caçada, galera. Sério. Que caçada. Opa! Olha só! Tem um Carnotauro adulto. Tem outro Carnotauro adulto aqui atrás. E aí? Será que agora a gente vai em direção a eles? Vamos ver. Vamos chegar na manha. Tô escutando o Tarraptor também. Tô escutando alguma outra coisa por aqui. Ali, ó. O Carnotauro. E aí, Carnotauro? Mandar amizade pra ele. Ih, ele caçou alguém ali. E aí, cara? Oi. Letícia, né? Ah, mandou amizade. Beleza. Vamos chegar aqui, então. Vou tomar uma aguinha de leves. Aí. Toma uma água. Ele tá ferido. Tá machucado. Na verdade, como eu falei antes, eu não quero me envolver com ninguém. Então vamos deixar de boa. Vamos sair nós aqui. Vamos deixar o cara explorando só ele. Como um lobo solitário. Vambora. Tô lutando fora daqui, tá ligado meu irmão? Ih, rapaz. Acabei de presenciar agora um outro estego passando correndo ali. Vamos atrás dele. Já tô com fome. Vamos lá pegar a velocidade. Vamos ver. Ali, ó. Ó. Toma. Toma. Acertei. Eita, nossa. Que uma mordida, velho. Ó a mordida. Ó a mordida. Derrubei? Derrubei. Aê, maravilha. Vamos pegar ele agora. Arrastar o meliante. Aê, arrastando ele aqui. Pronto. Eu gostaria, na verdade, de levar ele pra perto de um lago. Hum. Mas eu tô meio longe do pântano agora. Não tô tão perto assim. Mais uma caçada bem sucedida. Ele me deixou bem machucado. Ó. Tem um carninho aqui. Manda amizade. E aí, carninho? Ó. E o que? Olha só. Pode comer aí, jovem. Se delicie. Obrigado, amigo. Eu falei que eu seria lobo solitário, mas com friozinho eu vou abrir uma exceção. Vou abrir uma exceção aqui. Vamos deixar ele se alimentar. Isso aí, ó. Pode comer aí, pequeno. Pode comer. Aí tá se alimentando bem. Perfeito. Aí, ó. Maravilha. Vamos deitar agora pra recuperar, né? Até porque a gente tá com um desagramento. A Yuki aí tá... Ou o Yuki. Eu acho que é a Yuki. Tá comendo agora a carcaça do estego. Maravilha. Então, já tá se deliciando. Se reabastecendo. Enquanto isso, a gente fica aqui, ó. Ô. Carnotauro adulto. Ou pelo menos próximo do adulto. É que não parece ser bem o adulto pelo grito. Mas enfim, vamos ficar atentos. Ele pode querer lutar com a gente. Vou ficar de olho. Foi aqui pra trás. Seis horas e meia depois. Acabou de amanhecer aqui e eu ainda estou na localidade do pântano perambulando aqui, procurando alguma presa pra gente caçar. Eu já tomei água, já comi também uma carcassinha que eu encontrei no meio do caminho. Infelizmente, a Yuki, ela desapareceu. Ela entrou no meio da mata e sumiu. E bom, e a gente tá aqui agora solitário novamente como um lobo solitário. Ou melhor, um carno solitário. Eu escutei alguns dinossauros gritando no período da noite. Além também de outras criaturas que eu não consegui identificar direito. Mas só isso mesmo. Eu acho que eu vou dar uma voltinha no território dos utarraptores. De repente, a gente dá de cara com alguma coisa interessante. Vamos lá então. Vamos embora. Vamos sair um pouquinho aqui do pântano, né? Não dá pra ficar aqui direto. Eu vou rolar um pouco na lama aqui para ocultar o meu cheiro. Aqui tá bom. E ó, Carnotauro de novo. Ele tá gritando seguido, sério. Aí, maravilha. Ocultando aqui. Pera aí. Será que eu caço um Carnotauro? É interessante. Disputa territorial. Caçar um Carnotauro. Ele gritou por aqui, ó. Vamos lá. Utilizando o Faro. Ok. Opa. Escuta ele por aqui. Ó. Aqui atrás. Salve ele. Tá, ele tá mandando amizade. Ô, cara... Tá bom, né? Foi embora. Beleza. Tem uma carcaça pra lá. Não sei do que que é. Deve ser de algum outro... De alguma outra criatura. Bom. Vamos saindo aqui. Ele tá mandando uns grunidos. Será que eu caço aquele Carnotauro? Ah, galera. É meio, né... É outro familiar. Vou ameaçar ele. Vamos ver. Ameacei. Se ele corresponder... Não, ele saiu correndo. Tá bom. Então, beleza. Vamos deixar ele correr. Vamos correr aqui também. Aproveitar. Pegar a deixa, né? Dele correndo. Vamos correr pro outro lado. E bora caçar. Vamos pegar alguns meliantes. Olha lá na frente. Tem outro esteguinho. Ah, esse eu vou atropelar. Eu só vou atropelar de zoeira. Ó, ó, ó. Toma. Caraca, peguei na boca. Eita. Nossa. Peguei o cara na boca, velho. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu só ia empurrar de zoeira ele. Ah, mas acabei capturando. Eu tô caçando estegu demais, velho. Não sobra nenhum estego aqui. Esse é o bichão mesmo, hein, doido. A gente pega todos. Beleza, né? Vamos aproveitar então que a gente pegou o esteguinho. Correi aqui com ele na boca, bem tranquilo. E é isso aí. Valeu. Por ter mesmo estego. Coitado, o cara tava tomando água, bem tranquilo. O cara tava tomando água, bem de boa. Vamos botar no chão aqui. Pronto. Ok, tá no chão agora. Agora vamos se alimentar. O cara tava tranquilão assim. Eu passei e levei ele embora, basicamente. Vamos comer mais um pouco. Ó, eu escutei. Ih, acabou. Eu escutei alguma coisa aqui. Eita. Tá, mas tá tranquilo. Eu só vou ficar de olho agora. Foi por ali, mais ou menos, que eu escutei. Foi um som esquisito. Ó. Esse é o Carnotauro. E adulto. Tá aqui pro lado. Outro Carnotauro adulto. Oxi. Carnotauro pra tudo que tá lá. Eu estou sentindo uma treta. Eu tô chegando nele agora. Vamos ver se... Ó, gritou de novo. Me dá amizade. Aqui, ó. Oxi. Passou do meu lado. Oxi. Eita. Ô, louco, velho. Tô perseguindo. Ah, não. Dei um olé neles. Vou correr, vou correr. Caraca, velho. Como isso é possível? Vambora, vambora. Acelerar. Pegando nitro aqui. Basicamente. Vamos correr. Ô, louco. Do nada, eu comecei a ser caçado. Eu tento ser bonzinho. E eles acabam querendo me eliminar. Isso que dá, né, galera. Não podemos mais ser bonzinhos. Isso que dá. Acho que eu consegui escapar deles agora. Eu não tenho certeza. Mas vamos correndo aqui. Tô ferido ainda. Tá. Ok. Vamos deitar. Aí recuperar um pouco. Ué. Perderam de vista? Aí vamos dormir, ó. Consegui escapar. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Conseguimos escapar desses carnotauros. Muito bom. E fizemos altas caçadas também. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto